A gente tá passeando, a gente tá indo pro shopping, o Demi tá acelerando. Demi, por favor, se você gosta do Bolsonaro, dá uma buzinada. Eu acho que ele não gosta. Que absurdo! É Lula ou não é, galera? É Bolsonaro ou não é? Os homens no shopping, ó. Nossa, ele é coragem, ele grava em público. Eu não tenho vergonha. Eu não tenho vergonha de gravar no shopping. Sabe o que eu tenho vergonha? Sabe o que eu tenho vergonha? Eu tenho vergonha de não votar 13 na urna. É isso que eu tenho vergonha. É isso mesmo, cara. Tu falou a verdade, é isso aí. Eu tentei. Eu tentei filmar a calvície dele, mas eu sou baixinho, cara. Que merda. Eu pedi um pouquinho pra comer. E só eu vou comer, eles não vão comer. Eu sou o único gordinho daqui. Você vai adquirir calorias e a gente não. Dá um seminho nele, por favor. Cara, ele tá bem medo. Tem medo. Tem medo. Eu não tenho medo, não. Não, eu tenho sim. Vou comer um pouquinho. Vamos ficar só olhando mesmo, sério? Sim. Come aí. Manda pra gente, vai. Você vai votar em quem? Fala pra aí. A gente veio no pet shop. A gente veio no... A cachorra da menina tá com fome. Engraçado, é, porque a sua não tá não, porque eu já dei bastante leite pra ela hoje. A gente veio aqui pra comprar ração, que o Demi tá... O Demi tá com fome. O Demi veio comprar ração pro cachorro dele, tá ligado? Os peixinhos... Você gosta de peixes? Eu gosto. O que? É o fungus. Aquele é o fungus, ó. Eu gosto dele, mano. Cadê o baiaco neném? Oh, tá aqui, ó. Meu Deus, ele fugiu do aquário. Ele fugiu do aquário. Eu mando o toco. Pra você, tem um gatinho. O que é isso, cara? Eu esqueci que a gente tá em público. Sabe o que eu acho? O que tu acha? Eu acho que essa geração tá perdida. Cara, não vai ter jeito. Se continuar desse jeito, mano, a gente vai acabar morrendo por causa da seleção natural. Ah, é? É, velho. Engraçado, Léo. Pela seleção natural, a gente batalharia até a morte, né, se a gente tivesse uma natureza. Sim. E aí, se a gente não ia poder ser amigo. Hum, é verdade. A gente ia ignorar o nosso lado ancestral, pra ser amigo? Será que a gente ia? Eu acho que sim. Olha quantos dormindo ali. Olha lá dentro, dormindo. É a mamãe ratinha com os filhotinhos. Ó, que rabão. Isso é rabão, né? Tá dormindo, ó. Não tá nem aí. É aquele um cocô. É aquele um cocô. Ele acabou de cagar. É um cocô, cara. É um cocô. Olha o cocôzinho deles, como é que são aqui, mano. Oi, periquito fimbas. Tudo bom? Tadinho, eu não gosto de passarinho na gaiola. Eu fico muito triste quando eu vejo um passarinho na gaiola. Que tipo de peixe isso aqui? Essa raça aqui eu não conheço. Olha o que eu aprendi. Quando eu era mais novo, eu era viciado em peixe, velho. Eu tive 30 aquários já. Eu amava, amava peixe. Sério? Tinha de tudo quanto era tipo. Só faltou um que era especial. A pirena da tua mãe. Vamos votar no Lula, por favor. Por favor. É importante pra ti? É pra mim, é. Mas tem que pensar no país também. Ah, então o Bolsonaro é bom. Eu prefiro Lula. Ah, droga. Breve tu vai comprar um desse aqui, ó. Pra tua filha. Você sabe, mano? O Léo vai ser papai. Isso aqui? É, isso aí. Tua mãe não gravida mais não. Pô, Léo, na moral. Tu vacilou muito agora. Agora eu vou ser super secão contigo. Não escolhi aqui, ó. Vem cá, gente. Vem cá, ó. Tem ninguém ouvido. Vamo lá. É Lula ou não é? É... O rabo. É Bolsonaro, não é? É pra caramba, porra. Faz o L, faz o L. O L é arma, caralho. Não, é o L, é. Pensei. Aí, Léo. Sabe? É assim. A gente pensou nem uma piada. Eu também. Essa porra aqui, ó. Só isso aqui, pra você fazer da mãe. Eu pensei a mesma coisa, cara. Eu falo, é real que eu usava isso aqui quando era criança, que eu fazia natação. Sabia que durante vários anos da minha vida eu nadava? É? É. Léo, Léo, Léo. O Lula vai ser eleito. Oba! Top, cara. Top, top. Eu tô triste, cara. Eu tô triste. Porque hoje eu não acordei com o abraço do Lula. Eu fico triste quando eu penso que o Lula não é eterno. É, verdade. Infelizmente. Mas tudo bem. Amanhã eu vou pra motocicleta do Bolsonaro e ele vai me dar um abraço meio forte. Não vai, cara. Por quê? Cara, o DM é muito romântico. A Ananda volta amanhã de viagem e ele comprou uma florzinha bem românticasinha pra ela. Não existem mais homens românticos. Ele é o último romântico. O DM, deixa eu te pedir, por favor. Tem como você me emprestar essa flor pra eu dar pro Bolsonaro? Cara, sério, tu deixa? Aham. Não, mas eu tenho que comprar uma pro Lula também. A gente dá uma também? Dá metade. Não, não, é só o que eu vou dar. Eu sou o favorito dele. Eu sou o favorito dele. Eu vou ser o favorito dele. Eu tô meio com o shopping, cara. Eu tô meio com o shopping, velho. Ó, vamos lá. É brincar do joguinho. Eu tô vendo uma coisa vermelha. Ah, não vai me dizer que é a estrela. A estrela do sucesso. É a estrela do PT. Galera, galera, eu tô vendo uma coisa verde e amarela. Ah, não é possível. É a bandeira do Brasil, porque a gente é patriota e bolsonarista. É bolsonarista. É. Ó o esquizofrênico, ó. Na cabeça dele deve estar muito divertido, cara. Mas pra quem tá vendo de fora... Toca Smells Like Teen Spirit, Léo. Vai lá pra gente ver. Aí sim, cara. Porra, muito bom, cara. Eu gostei disso aí. Gostou? Gostei. Essa daí foi dentro do Pornhub. Dá pra entender. Dá. É tipo, dá pra entender o país se o Lula governar ele. Qual a mente vai organizar essa porra? Ele vai botar as coisas... Tá fumando já? Não. Caralho, ele acabou de sentar em cima da banqueta, cara. Eu te convido pra um duelo de bateria. Bora lá, então. Quero só ver, Léozinho. É pra eu tocar sério? Não vai ficar sem graça? Não, pode tocar sério. Deve ficar sem graça. Não vai não, pode ir. Parece que eu me izibo na internet. Izibo. Esqui essa palavra, né? Izibo. Vai lá, Léo. Muito fácil, cara. Muito fácil. É isso que você sabe? É, eu me dediquei muito. Ai, ai. Ai, ai, Léo. E aí, cara. Pega a Lervi lá, tá? Não humilha, caralho. Tá maluco? Prepara isso pra ser humilhado, beleza? Uhum. Te avisei, cara. Te avisei. Tá brincando com gente grande. Ei, Léo. O que você vai fazer pra conter essa, hein? Não, eu vou ter que me dedicar muito agora. Vai. Agora você não vai me vencer, cara. Eu dei o meu melhor, porra. É, devo me admitir que eu fiquei impressionado com essa sua habilidade final. Mas agora eu vou usar 1% do meu poder, beleza? Antes eu usei 0,5%. E você não quer que eu chegue aos 100%, né, Léo? Não. E agora, Léo? Deus, eu sou melhor. Eu não tava esperando por isso. Minha cartada final é o Mangos Dangos. Você realmente é muito forte. Vou ter que usar 10% do meu poder agora. Agora é. Ah, não, cara. Não, peraí. Eu tenho família e eu preciso chegar em casa vivo. Cara, por favor. Ah! Tchau. E aí Léo, você desiste? O derrotado. Um dia você vai saber o que. Vou chupar o pau dele agora.